E pessoal, vocês acham que é só a Dilma que dá pedalada? Pra dar pedalada é muito caro, viu? É o Rafael Cruz E pessoal, beleza? No meu canal, vocês já sabem que tem a divisão de vídeos, assim... Se você já entrou na playlist, você vai ver que tem uma playlist pra críticas religiosas, uma pra falar de ateísmo, uma pra falar de sexualidade, algumas que comentam de filmes, Tem outras duas pequenas, e eu tô criando essa nova agora, que é pra variar Pra variar, é só porque são temas que não enquadram nenhum desses perfis Igual esse vídeo que eu tô fazendo aqui agora, pra falar da ciclovia no Rio de Janeiro Igual o vídeo que eu fiz do transporte público Então, essa nova playlist é pra isso Eu queria contar uma novidade pra vocês Que eu, com o idealizador do canal aí, o meu amigo João Carlos, que é ateusão do Desalmadão lá Incentivou a criar um canal cristão aí, estranho, né? Mas... É... Com ele, nós vamos... Eu vou reunir com ele pra gente poder definir o nosso programa semanal A gente tá querendo fazer um programa semanal aqui no canal Com formato de programa mesmo Não como vlog, mas com formato de programa Então, continuariam os vlogs durante a semana E provavelmente no final de semana Sairia um... Um... Um vídeo no formato de programa mesmo Voltando pro assunto da ciclovia Ontem eu tava tomando café E quando eu tô tomando café lá no serviço Assim, se der tempo Eu olho umas notícias e tal E eu tava vendo No site da BBC Vou deixar linkado aqui embaixo o artigo Que foi inaugurada uma ciclovia no... No Rio de Janeiro Ó, a ciclovia Niemeyer Que é entre São Conrado e o Leblon 3,9 km de distância A ciclovia é 2,5 metros de largura Olha como é que ela é grande, hein? E sabe qual foi o custo dessa ciclovia? 44,7 milhões de reais 44,7 milhões de reais Demorou um ano e meio pra ficar pronta essa ciclovia E a ciclovia foi entrega E eu fiquei pensando Mas peraí 44,7 milhões de reais Dá mais de 11 milhões de reais Cada quilômetro dessa ciclovia Eu pensei Meu Deus, como? Não, tá zoando 11 milhões de reais Cada quilômetro de ciclovia? Aí eu fui ver E realmente era isso mesmo 4 quilômetros de ciclovia É 11 milhões de reais Aí Você pensa assim Não, realmente tá um pouco caro mesmo E aí eu trato dinheiro público Como de todos Então, ah tá, esse dinheiro é da prefeitura O estado do Rio tem um... Tá com problemas financeiros Com mais... Não é nem milhões Mas bilhões que eles estão precisando lá Ah, não é um estado Outra prefeitura Não sei o que Não, eu trato isso como dinheiro público Por isso que eu sou de Minas E tô falando de um dinheiro público Gasto no Rio de Janeiro Mas no próprio Rio de Janeiro Você vê pessoas, assim Com a barriga inchadona Sendo mandada embora do hospital Porque não tem médico Porque não dá pra atender ela Mandando ir pra posto Pra UPA Pra cada trem maluco E aí você vai e pega 11 milhões 11 milhões de reais E gasta com 1 quilômetro de ciclovia Ah, e o mais bacana não é isso não Olha o que o prefeito Da cidade falou Olha bem o que ele falou Quero ver o ciclo rotas implementado Mesmo que após o término Das obras viadas no centro A ciclovia é algo ótimo Para um momento de crise Não é algo caro E no contexto de economias Estamos falando de incentivar Uma mobilidade de crise Barata Barata 11 milhões 11 milhões 11 milhões Cadê o... Ô, Dinizson Bom Vai, você é do Rio Vai visitar o prefeito Lá e xingar ele Por favor Bicho, tá doido Olha o preço disso Aí eu fiquei pensando Será que toda ciclovia É desse preço? Toda ciclovia é caro Desse jeito E fui pesquisar daqui de BH Quanto que foi a ciclovia Aí eu achei um projeto Que eles fizeram para 2016 Para 150 quilômetros de ciclovia Por 20 milhões de reais Se você calcular Vai ficar mais ou menos Vai ficar mais ou menos 130 mil reais Por quilômetro de ciclovia 86 vezes mais barato Que a ciclovia do Rio E pensa bem 133 mil Para um quilômetro de ciclovia A de BH ainda está muito cara ainda Se você for ver a ciclovia daqui É só rebaixar Passeio Marcar Pintar E planejar a ciclovia Se eu colocasse 13 mil reais Para isso Eu já acharia demais 130 mil Está muito Mas 11 milhões de reais Olha o valor disso Para um estado Que tem crise da saúde Um país Que tem crise total E aí você vai e faz isso? Ah tá Não Ela é turística Ela vai ter outros benefícios Ela vai ajudar no trânsito E tal Tá bom Mas assim Eu acho que talvez seja uma coisa boa Super faturada Boa Mas Tem outras prioridades para isso Então assim Eu fiquei bobo com isso E eu pretendo fazer vídeos Falando com essas coisas Essas notícias que você vê Que você Não tem lógica nenhuma Isso Beleza? Gostou do vídeo? Dá um like nele Compartilhe E vamos divulgar aí Porque eu acho que Muitas coisas estão sendo usadas A gente está acostumado a ouvir Milhões 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 Já acostumou tanto com isso Que se falar que Uma bala custou Dez mil reais Ninguém estranha mais Uma impressora custou Vinte mil Um quilômetro de ciclovia Custou onze milhões A gente não está estranhando mais E a gente não pode deixar O povo desse jeito Beleza? Valeu